Hum, pés quentinhos? Hum, gostei, gostei mesmo. Eu vou gostar mais se você fizer essa meia e marcar eu lá no arroba artequilipina no Instagram. Será que você consegue? Ah, consegue. Você é inteligente, né? Eu acredito em você. Então, bora, vamos fazer? Sim, linha, não, é lã, lã, côtes corrente. Bora lá? Olá, gente, vamos aquecer o nosso pé? Essa linha aqui, essa eu sou suspeita, porque essa é a Candy Baby da Cisne e Coates Corrente. Por que eu sou suspeita? Porque ela é muito fofa, muito fofa. Eu já fiz uma boina com ela e hoje eu vou estar fazendo umas meias pro inverno, né? Tá chegando, gente. Então, ó, por favor, Candy Baby, Coates Corrente, Cisne, é isso mesmo. A agulha que eu vou estar usando é a 4,5. Mas, na descrição do vídeo aqui, deixa eu ver se tem uma outra ali, outra... Se ele fala... Não, aqui só tem a numeração de tricô, não tem a numeração de crochê. Ó, a textura é 800, 100 gramas. Ah, o que mais que eu tenho aqui? E tem o modo de lavagem, tá bom? Vamos lá. Eu vou começar, então, aqui. Eu já comecei umas carreiras, mas eu vou terminar de tirar aqui e começar junto com você. O que que eu vou fazer? O começo. Que legal, né? Vamos lá. Agulha é 4,5, tá? Eu vou fazer um círculo mágico, porque eu acho mais fácil. Vou fazer o círculo mágico e vou fazer 10 pontos baixos aqui, tá? Então, é uma correntinha. E venho aqui e faço 1, 2, 3, 3, mais um 4, 5, 6, 7. Vamos lá. 7, vamos lá. 8, mais um 9, mais um 10. Por que eu coloquei aqui ponto baixo em vez de ponto alto? Por causa que eu quero que fique aqui bem justinho o começo, tá? Aí, você puxa. Não puxa muito, tá? Mas fecha aqui com ponto baixíssimo. Depois que você fizer toda a sua meia, aí você puxa pra ficar bem justo aqui. Porque senão interfere na próxima carreira, tá bom? Agora, que é onde eu estou, eu vou fazer, ó, 3 correntinhas, laço. Em cada ponto baixo, eu vou colocar 2 pontos altos. Então, aqui, ó, 1 ponto alto, outro no mesmo local. Então, em vez de 10, de 5, de 10, você vai ter 20 agora. Tudo ponto alto. Bora lá? Bem, fechando a carreira com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Agora, é o porém da coisa aí, gente. Agora, é a medida. Como que eu sei se o tamanho é pelo tamanho 35, meu tamanho é 36? Desculpa, tá? Pela ousadia, mas eu vou colocar meu pé aqui. Desculpa a minha meia também. É que eu tô com a minha meia aqui já faz um tempo. Mas, ó, aqui é meu pé. Você vai ter que medir, ó. Ó, aqui, ele dá totalmente? Ó, dá aqui? Dá. Tá, então, é só subir, porque ela vai alarguecer um pouquinho. Então, só subir. Ah, não dá. Ah, meu pé, ele é 36. Então, no 33 ao 36, você faz essa medida. Do 36 pra cima, você coloca outro ponto alto aqui. Outra carreira de ponto alto. Depois, você sobe direto. Ai, Keira, mas o ponto alto vai ficar muito grande. Então, você faz uma carreira de ponto baixo. Depois, você só faz ponto alto em cima de ponto alto até o final. Até o final, não. Até chegar aqui. Quando chegar aqui, você vai fazer só essa parte daqui e depois subir. Vamos lá? Então, aqui, o que que eu vou fazer? Ponto alto em cima de ponto alto. Então, eu vou subir o quê? Três correntinhas. Laço e vou colocando. Ponto alto em cima de ponto alto até chegar lá ao final do peito do pé. Sem aumento nenhum, tá? Eu vou seguir aqui a minha carreira e volto com vocês. Bora lá? Bem, já fiz as carreiras, tá? Foi feito ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze carreiras. Agora, não vou fazer a parte de cima. Só vou fazer a lateral, tá? Então, o que que eu vou fazer? Vou definir aqui a parte de lateral. Então, eu vou subir três correntinhas. Aqui, eu vou fazer junto com você. Ponto alto em cima de ponto alto até uma certa medida. É só ponto alto em cima de ponto alto, tá? Eu preciso sentir a medida. Porque essa medida aqui, eu vou passar do peito do pé até o calcanhar. Então, essa primeira medida é só vai. Depois, a segunda medida é vem. Fala aí, vai, vem. Se inscreva no canal, gente. Compartilha, divulga. Sim, descobri que 85% das pessoas que estão... No canal, não são inscritas? Como assim? Falei, mas como assim, gente? Eu... Porque é tudo eu que faço sozinha, né? Edição, tal. Tudo que você viu até aqui no canal, eu fiz sozinha. E eu descobri... Essa quarentena que passamos, né? Que descobri o Analytics. E fui estudar ele. Aí, nesse estudo, eu vi... Que 85% das pessoas, elas não são inscritas. Eu falei, ai, meu Deus. O que será que tá acontecendo? Vamos lá. Terminei. Deixei aqui sem fazer. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou colocar meu pé aqui de novo, tá? Desculpa aí. Então, ó. Eu venho aqui, coloco. Ó. E essa parte aqui vai ficar sem. Eu vou seguir por essa carreira aqui. Um dedo é cada, né? Então, aqui são três carreiras. Eu vou fazer aqui no total. Um, dois, três, quatro. Aqui eu tô com uma. Vai fazer uma, duas, três, quatro. E mais uma. Cinco. Cinco carreiras aqui. Tá bom? De vai e vem. Então, o que que é vai e vem? Você foi, certo? Parou aqui. Agora, aqui é onde você está. É o cachorro do vizinho. Você vai fazer três correntinhas. Vai voltar. Fazendo ponto alto, cima de ponto alto, por cinco carreiras. Tá quentinha essa meia. Bora lá? Vamos lá, minha gente. Definindo, então. Olha. Colocando. Tá quentinha essa corrente, gente. Ó. Aí, eu venho aqui. Não precisa puxar muito o alco cheio, não, tá? Porque ele aqui vai firmar. Então, fizemos aqui, ó. Aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco. Deu certinho. Você vai fechar e a gente vai subir o tamanho. Quer esse tamanho? Quer meia pata? Você vai definir agora. Vamos lá, então. Bora lá. Bem. Agora, você vem, ó. Esse é o lado direito, tá? Esse é o lado direito que você vai vestir. Então, você volta. E fecha. Aí, você vem aqui no primeiro, na terceira correntinha. E fecha com ponto baixíssimo. E vem fazendo, ó. A costura. Se você não conseguir fazer isso, arremata. E vem com uma agulha de tapeceiro. E vem fazendo. Mas é tudo, ó. Ponto baixo. Baixíssimo. Aqui, ó. Baixo. Em tudo. Só isso. Depois, você esconde essa linha. Tá? Aí, você corta. Cortou. Fechou. Pronto. Ficou uma sapatilha. Quer assim a sapatilha? Ótimo. Mas eu quero uma meia. O fio tá chegando, minha gente. Então, o que eu vou fazer? Aqui, aí, na minha trase. Subo, agora, três correntinhas. Eu tô escondendo a linha. E no ponto alto aqui, ó. Eu venho e faço um ponto alto. Faço outro no mesmo local. E vou fazendo, ó. Nos nervinhos, eu faço um ponto alto. E no espaço, um ponto alto. Aí, você vê. Se você quer, no espaço, um ponto alto só ou dois. Porque ele tem que ficar mais justinho. Não pode ficar muito largo. Tá? Então, eu vou fazendo aqui toda a volta. Volto aqui com ponto baixíssimo. Bora lá? Bem, próxima carreira, então. Eu venho aqui, subo três correntinhas. Laço. Agora, eu vou fazer um alto relevo. Eu só não sei se é na parte de frente. É isso mesmo, ó. Eu vou pegar um. O outro, eu pego por trás. Um ponto alto, ó. Vou explicar. Eu venho aqui, pego por trás. Um. E o outro. Ó. Um pela frente, o outro por trás. Por que que eu quero fazer isso? Porque eu quero que ele fique sanfonadinho. Tá? Então, eu vou fazer isso até atingir o tamanho que eu quero. Quando atingir o tamanho do... Da minha meia. Se é cano curto, cano longo. É... Aí, eu paro. Paro. E na última carreira, eu faço ponto baixíssimo em toda a volta. Arremato e faço o outro pé. Ó como vai ficar. E eu faço o outro pé. Lembrando que aonde você fez ponto alto, ponto pela frente... Na próxima carreira, você repete pra ficar o mesmo desenho, tá? Não faça outro desenho, não. Porque senão, não vai ficar igual. Ok? Vamos lá? Vamos? Bora, então. Atinge o seu tamanho aí, que eu vou atingir o meu. Bora lá. Terminamos o nosso par de meia. O pantufa... Aí, o que você desejar. Ela ficou com... Tamanho 36 ao 38, tranquilamente, tá? Aqui, eu fiz carreiras... Deixa eu ver quantas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras. Deu dos dois lados. Então, ó. Ficou com um par certinho. Um novelo de 100 gramas, deu dois par certinho de meia. Tá bom? Espero que você goste. Compartilhe bem. Estão divulga o canal Arte Kikina. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho